Olá, está começando o Erne TV Informa de hoje. De acordo com o levantamento mais recente do painel de monitoramento de arboviroses, o Brasil está se aproximando da marca de 5 mil mortes decorrentes da Covid em 2024. Já são 4.961 óbitos confirmados e mais de 2 mil mortes em investigação. Durante todo o ano, foram notificados cerca de 6 milhões de prováveis casos no país. O sul e o sudeste são as regiões mais afetadas. Segundo pesquisa realizada em julho, com mais de 2 mil empresários da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Brasel, 7% dos consultados esperam crescimento entre 21% e 30% nos lucros, enquanto outros 7% estimam que o faturamento supere os 30%. O Senar está com inscrições abertas para 160 vagas em cursos técnicos gratuitos em Mossoró. Os cursos oferecidos são nas áreas de Segurança do Trabalho, Eletrotécnica, Administração e Automação Industrial. Podem participar do processo seletivo indivíduos acima dos 16 anos, com ensino médio completo ou em andamento e baixa renda comprovada. A inscrição pode ser feita até o dia 11 deste mês, pelo link que está aparecendo na tela. Esse foi o ErneTV Informa de hoje. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto